Comprimez o nosso rapaz e o Senhor. A bênção de Abraão também é sua. A mesma promessa continua. É Deus que honra a fé e a esperança. Mas todos os que foram escolhidos. Foram separados e urgidos. Enfrentaram lutas e batalhas. Passaram pelo fogo e não se queimaram. Atravessaram o mar e não se afogaram. Guardados como Deus que nunca falha. No dia da humilhação irá chegar. Prepare o coração que a honra vai chegar. Deus ainda lembra de você. Não chore. Quem tem promessa passa pela prova. Mas no tempo certo Deus aprova. Não pare por aqui. Apenas ore. Se Deus te colocou no meio do deserto. Pode ter certeza que Ele está por perto. Ele é o seu guardião fiel. Ele ainda tem banal sobrão. Da rocha a água viva ainda está jovão. Quem cuida de você é o Deus do céu. Todo mundo que foi quer. É o seu guardião fiel. É o seu guardião fiel. Mas todos os que foram escolhidos Foram separados e ungidos Enfrentaram lutas e batalhas Passaram pelo fogo e não se queimaram Atravessaram o mar e não se afogaram Guardados por um Deus que nunca falha O dia da humilhação irá pintar Prepare o coração que a hora vai chegar Deus ainda lembra de você Não chore Quem tem promessa passa pela prova Mas não tem conserto Deus aprova Não pare por aqui e apenas ore Se Deus te colocou no meio do deserto Pode ter certeza que Ele está no pé Ele é o seu guardião fiel Ele ainda tem uma na sobrão Da rocha água viva ainda está chovando Quem cuida de você é o Deus dos céus O dia da humilhação irá pintar Prepare o coração que a hora vai chegar Deus ainda lembra de você Não chore Quem tem promessa passa pela prova Mas não tem conserto Deus aprova Não pare por aqui e apenas ore Se Deus te colocou no meio do deserto Pode ter certeza que Ele está no pé Ele é o seu guardião fiel Ele ainda tem uma na sobrão Da rocha água viva ainda está jovando Quem cuida de você é o Deus dos céus Quem cuida de você é o Deus dos céus Quem cuida de você é o Deus dos céus Eu quero o desejo Aleluia